O Parlamento local aprovou o projeto nesta sexta-feira. O Senado deu luz verde à medida com 30 votos a favor e 9 contra. A lei, que tinha sido aprovada na quinta-feira pela Câmara dos Representantes, agora deve ser promulgada pelo governador, o republicano Rick Scott. O projeto é considerado restrito. Autoriza o uso de um certo tipo da erva com baixo grau de tetra-hidrocarnabinol, ou THC, a principal substância psicoativa da droga. A permissão é para o tratamento de um número reduzido de doenças, principalmente epilepsia e câncer. Outros 21 estados americanos, além do Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington, já adotaram o uso medicinal da maconha. Colorado e Washington foram mais longe e legalizaram o consumo recreativo.